Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos falar um bocadinho sobre a maquilhagem que tenho estado a usar nestes últimos dois meses, mais ou menos. É esta a maquilhagem que eu tenho estado a pôr. Basicamente, claro que vou alterando aqui algumas sombras de olhos, vou mudando as cores, etc. Mas em termos até de bases, pós e isso, têm sido estes que tenho aplicado. E então vi aqui partilhar um bocadinho com vocês. Vamos começar então aqui pelas coisinhas de rosto. Tenho usado este filtro da Kiko, tem SPF 50, portanto aqui assim é um primer, ele está na gama dos primers. Eu até acho que ele já está noutra embalagem este produto, no entanto eles continuam a ter este género de produtos com fator de proteção. Portanto é ótimo, eu ponho antes, portanto é como eles dizem um primer, ponho antes de aplicar a base, não deixa a pele oleosa, tem um cheiro muito agradável até. Mas que depois não se nota aplicado o cheiro, nem nada disso. Quando estamos assim a pôr o produto na mão, eu ponho na mão, deito um pampzinho aqui assim para a mão e depois coloco no rosto. Portanto é o que eu tenho estado a usar primeiro, depois utilizo aqui o corretor, este da Clinique, tem este que é o Beyond Perfecting Super Concealer. Eu comprei na cor 04, Alabaster, e tenho estado a gostar bastante dele. É uma, assim, como é que eu os posso explicar, uma camuflagem média, é média, não é muito, muito forte, é fácil de espalhar e tudo. E não fica, não fica nas rídolas, que isso é muito importante. Eu acho que num corretor, eu não gosto quando é difícil de espalhar. Eu ponho tanto com o dedo como com o pincel, já utilizei das duas maneiras. Esta cor é uma cor clarinha, portanto tem que ver de acordo com o vosso tom de pele, claro. Quem tem a pele clarinha, eu penso que este, o 04, está bom, porque a minha pele é clara e achei que este se fundia bem na cor. A mim tira-me, assim, aquele tom, quando estamos com mais olheiras, aquele tom assim meio azulado, sabe, ali no cantinho do olho, e tenho estado a gostar dele. Portanto, a cobertura, digamos assim, poderia ser um bocadinho mais, ter um bocadinho mais de poder de cobertura. Mas para a época do ano e tudo em que estamos, eu acho que ele não está mal. Quem tem olheiras um bocadinho mais marcadas ou acentuadas, eu penso que é capaz de necessitar de outro com um maior poder de cobertura desta zona. As minhas olheiras são, assim, é médio, portanto, e consigo-as disfarçar bem com ele. Então, eu ainda não sei se vai ser este o meu eleito, acho que eu ando sempre à procura do melhor anti-sernes corretor, portanto, aqui de olheiras. Ainda não encontrei um que eu dissesse, assim, que fosse o meu mesmo preferido, que funcionasse a 100% comigo. Esta é a primeira vez que estou a utilizar, portanto, a primeira vez que comprei. Estou a gostar, no entanto, gostar que tivesse um bocadinho mais de cobertura ainda. Só isso. Mas como estamos no verão, é como vos digo, também não gosto de produtos que tenham uma textura muito, muito densa. E, às vezes, os que têm maior poder de cobertura também custam a espalhar. Por isso, este está aqui naquele ponto médio, ok? Depois, utilizo também a base Beyond Perfecting, também, da Clinique. E é uma base que é corretor e base ao mesmo tempo. Portanto, sabem, este género de bases, eu gosto. Eu comprei na cor 02. É uma cor, portanto, também clarinha. Portanto, o meu tom de pele, como vos digo, é um bocadinho claro, mesmo de verão, mesmo quando apanho sol, continua a ser claro. Portanto, nunca posso mudar muito o tom da base, não é, que aplico. E esta, realmente, gosto do poder de cobertura, gosto da textura. Não se esqueçam que nestas bases, que são corretor ao mesmo tempo, têm que ter cuidado com o tom que compram. Porque, para dar para a zona das olheiras, portanto, têm que fazer aqui um compromisso entre o tom da pele e o tom, depois que querem, clarinho, na zona das olheiras, para dar luminosidade. Eu acho que é uma base que nem fica muito mate, não é mate na pele. Tem um bocadinho de glow, mas é assim, é pouco esse glow, sabem? Portanto, está ali no meio caminho também. E gostei bastante, portanto, gosto bastante dela, é um 2 em 1 e acho que funciona. E o que eu faço até, como este corretor, acho que podia ter ainda mais cobertura, como vos estava a dizer, depois aplico este por cima. Por isso, tem sido o conjunto que eu tenho feito e tenho gostado bastante. Fica muito perfeita a zona, parece que não há pegamento entre a zona das olheiras e depois aqui, assim, a parte aqui da cara, da bochecha, aqui, sabem? Eu gosto disso, quando não se vê esse pegamento, assim, fica perfeito, acho eu, assim, mais essa transição, não é? Entre o corretor e a base. E é isso, no fundo, que este conjunto aqui me faz. Portanto, tenho usado bastante. Depois, de pós, tenho continuado aqui no meu da Kiko, neste que se chama Radiant Fusion Powder. Portanto, são os pós cozidos, até já se está a ver aqui o fundo já dele, eu uso o mesmo até ao fim, gosto muito, matifica, sem parecer que está a pôr uma camada, não é? Uma máscara, sabem? Na cara, muito bom, mesmo muito bom, mesmo para a zona das olheiras, eu também passo com um pincelinho, assim, tipo vassourinha, passo assim, também por baixo dos olhos. Na zona das olheiras, é excelente este pó. Eu tenho um tom mais clarinho, portanto, mas há muitos tons adequados a todos os tons de pele. Depois, blush, também uso este, que este aqui que tenho é o 04, é o, estes chamam-se, deixem-me ver, Shade Fusion. Shade Fusion, são estes blushes, portanto, são assim clarinhos, é um rosinha claro, muito natural, tem três tons, eu misturo os três. Tenho gostado, tenho usado muito. De iluminadores, tenho usado muito esta caixinha da Kiko, que foi do Natal, que tem aqui quatro iluminadores, portanto, eu tenho utilizado muito o mais clarinho e aqui também este, o mais, assim, escurinho, digamos assim, o mais bronze, para fazer quase de pó do sol, assim, sabem? Para dar aquele tom ensolarado e este resulta muito bem e este aqui dá muito mais luminosidade, é mesmo aquele champanhe, sabem? Depois tenho usado também este pozinho da Inglot, que gosto muito, pode ser usado tanto no rosto como no corpo, é assim um pozinho, estão a ver? É um tom, assim, que faz também de bronzer, eu gosto imenso dele, só que é assim, brilhante, não é? Portanto, fica muito bonito e também fica muito bonito no corpo, nos ombros. Eu, às vezes, este ano ainda não, por acaso, portanto, tenho saído à noite, assim, para sítios onde possa, assim, pôr estes brilhos no corpo, mas estão a ver? Ele é assim, bronze, fica perfeito aqui com este pó, aqui por cima deste que vos mostrei antes da Kiko. É lindo este, este tomzinho aqui assim. Deixem-me ver, ele é o número, deixem-me ver se eu vos consigo, deixem-me só tapar, aqui assim, ele traz esta esponjinha, vamos tapar assim, para ver se eu vos consigo dizer qual é que é o número. Se não, eu ponho aqui depois, aqui assim, só para, não, eu penso que é o 03, mas, de qualquer forma, eu vou ver melhor e eu depois ponho-vos aqui o número do pozinho da Inglot. Eles também têm mais claro, têm cor de champanhe, têm outros tons, assim, também, acho que meio prata, assim, também, é só escolher. E também têm outros mais escuros que este. Depois, nos olhos, têm posto de rímel, têm intensificado o rímel, têm usado aqui a extra sculpt da Kiko, é uma máscara que eu gosto bastante, das melhores, quanto a mim, da Kiko. Tenho usado também um tipo, um primer, sabem, de pestanas, antes ponho este aqui, quando quero intensificar, ainda mais, é branco, põe-se antes. É um primer de pestanas, máscara azul, tenho esta aqui, mas há na gama regular, eu tenho esta, que foi de uma coleção, é azulão. E tenho usado também este, o Luxurious Lashes, Luxurious Lashes, aqui, da Kiko também. Portanto, tenho andado, assim, nestes rímel e tenho usado o rímel de cor. Tenho aqui o azulão, mas também uso roxo, verde escuro também, portanto, aqui assim. Outra coisa que eu tenho usado muito nos olhos, são estas sombras em creme em stick, da Kiko. Esta é número 38, eu adoro, eu tenho em muitas cores, esta é castanhinha, este tom aqui, castanhinho, muito prático, não ficam nas rígulas, gosto imenso delas. E também aqui este lápis, estes lápis gordos, a Kiko tem em muitas coleções estes lápis gordos, assim. Este é este champanhe, ponho por baixo das sobrancelhas e no canto interno do olho, gosto muito. Portanto, como vos digo, tenho este, eles duram imenso mesmo, mas eles têm sempre estes lápis, assim, é uma questão de irem lá ver, ou verem no site, porque eles têm sempre estes lápis de olhos, eu chamo-os lápis gordos, assim. Também têm mesmo depois o apara lápis, o afia para afiarem estes lápis. Este especificamente não é de afiar, há uns que são de afiar e há outros que são só aqui de rodar em baixo. Portanto, este é um desse caso, mas eu também tenho dos outros que são mesmo para afiar, não é? Mas eles têm também o afiazinho igual, do mesmo tamanho. Depois, também de olhos, caixinha de sombras, aqui da Mua, comprei na Primor. Este chama-se Cachemir Collective Palette. São estes tons, aqui tem desde os tons champanhe aos castanhos mais escuros, castanhos mais rosados, mais acinzentados. Tenho usado também muito esta caixinha da Kiko, aqui sim, que é 01, os Bright Quartetos. São os tons também, estão a ver, mais castanhinhos. E depois tenho usado cor também, aqui da St. Lauder, tenho este azul aqui, magnífico. Por exemplo, tenho usado azuis, uso muito nas pestanas de baixo, para dar um toque de cor. Às vezes nem ponho neste de cima o mesmo tom, portanto, assim, azul, faço tons contrastantes ou neutros na pálpebra de cima e depois ponho na pálpebra de baixo, aqui, este, um tom, assim, mais vibrante. Este é um azulinho claro da St. Lauder. Tenho da Kiko, destas que são, assim, parece que fazem uma onda, sabem, estas sombras. Eles têm muitas cores. Este tom petróleo, este tom dourado, também tenho corais, por exemplo, que ficam muito bonitos agora no verão. Aqui uma da Shiseido, também, muito iluminadora. Eu adoro sombras iluminadoras. Esta sombra é tão bonita, da Shiseido, que até dá para iluminador mesmo. Se quiserem pôr na maçã, aqui, assim, no topo das maçãs do rosto, é A6, que, assim, portanto, é uma questão de verem que, às vezes, até as próprias sombras dão para iluminador. Portanto, fica bonito, não é mesmo? Se não tiverem à mão, um iluminador. Há produtos que realmente são multiusos e eu gosto bastante. Também de sombras. As sombras em creme, que dão muito jeito. Aqui, tem agora uma coleção, acho que é da coleção de verão, tem umas sombras em creme fabulosas, de uns tons fabulosos. Geralmente, são de tons, assim, brilhantes, que ficam quase metálicos, sabem? Eu tenho esta, assim, neste tom, assim, meio champanhe rosado. Gosto imenso. Dá para usar como base de sombras, depois, para porem alguma em pó, como dá para usarem sozinhas. Prático. É uma coisa muito rápida de espalhar no olho e ficam com a maquilhagem dos olhos logo quase pronta. É só pôr rímel. Portanto, é mesmo daqueles produtos para despachar quando estamos com pressa ou quando não queremos pôr muita maquilhagem, não é? De batons, tenho usado exclusivamente mate, batons mate. Chamos aqui a atenção para estes, que eu gosto muito. Estes, que são, então, duas pontas. Este é o 120, é o da Kiko, portanto, não disse a marca, mas já estava aqui. São os das duas pontas da Kiko, muito bonitos e são mate. Não vão sujar a máscara, que, se quiserem sair já todas maquilhadas de casa, não vão depois sujar a máscara, nem nada disso. Ficam muito bem, colam muito bem na boca. Portanto, aqui assim, este é o 120, este é o 102, salvo erro. Deixem-me ver. É, exatamente, o 102, portanto, um beige e este aqui um tom mais rosa velho. E também um da Inglot, também da gama mais mate, da Inglot. Também, assim, este tom. Tenho usado, assim, estes tons rosa velho. Ficam sempre bem, não é? E, para o verão, eu até gosto bastante destes tons. Mas eu acho que se usam sempre. E pronto. São, assim, as coisinhas de maquilhagem que eu mais estou a usar. Eu não mudei muito o meu, assim, o normal que uso. Talvez, devido a isto, ter que usar sempre máscara, não é? Para todo o sítio onde vamos. Não tenho mudado, assim, muito a rotina. Talvez tenha intensificado um bocadinho mais os olhos. Ponho mais rimel, talvez. Intensifico um bocadinho mais as pestanas. E também brinco aqui um bocadinho mais com as sombras. Com as cores de sombras que ponho nos olhos. Mas, basicamente, tem sido mais ou menos o mesmo, não é? E estou a gostar muito aqui desta base. Que eu não sei se já vos tinha falado sobre ela mesmo. Acho que só vos mostrei a compra. Estou a gostar bastante desta base da Clinique. Portanto, a Beyond Perfecting. Aqui, assim. Ok? Espero, então, que tenha sido útil. Tenha ajudado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!